Eu gostaria de aproveitar esse espaço e convocar toda a população da Baixada Santista, especificamente aqui na nossa cidade de Santos, para que procurem as policlínicas nesse dia 3 de fevereiro, sábado próximo, chamado dia D, que ocorrerá essa vacinação em toda a população. Todas as policlínicas estarão abertas exclusivamente para a vacinação da febre amarela. Eu gostaria de enfatizar também que essa vacina é extremamente segura. Nós temos ouvido aí em redes sociais uma certa preocupação em relação a esses efeitos adversos. Eu afirmo para vocês que esses efeitos adversos são mínimos, são pequenos e são totalmente desprezíveis diante do benefício que traz nós tomarmos essa vacina e estarmos protegidos dessa doença que é extremamente grave, que é a febre amarela. Obrigado. Obrigado.